Estamos de volta com o seu Balanço Geral e olha, o AVC, Acidente Vascular Cerebral, é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil. Identificar rapidamente os sinais e o socorro ágil evitam um comprometimento mais grave que pode deixar sequelas permanentes. Sobre o assunto, a repórter Aline Aragão conversou com o médico cardiologista Sérgio Tavares. Põe na tela. Isso mesmo, a gente vem fazer esse alerta para a população sobre o aumento no número de casos e mortes do AVC, o Acidente Vascular Cerebral, popularmente conhecido como derrame. Segundo o DataSus, neste ano, de janeiro a agosto, mais de 18 mil pessoas morreram em decorrência da doença. O número é 7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E para reconhecer aí os sintomas, como identificar um AVC, a gente vai conversar agora com o médico cardiologista Dr. Sérgio Tavares, que já está aqui ao meu lado. Porque é importante observar esses sinais, doutor, porque quanto mais cedo tiver assistência médica, mais chances de ter menos sequelas e inclusive evitar a morte. Exatamente. O diagnóstico precoce do Acidente Vascular Cerebral, também conhecido como derrame, é importantíssimo, visando realmente o desenvolvimento da doença. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o tratamento, melhor os resultados, melhores serão os resultados e, consequentemente, melhor a evolução desse paciente. Assim, importantíssimo, assim que tiver alguns sintomas relacionados ao AVC ou derrame, procurar imediatamente o serviço médico, um hospital, uma urgência, para procurar um tratamento. E quais são esses sinais? Quais são os sintomas que a pessoa deve ficar alerta ali e imaginar, olha, posso estar tendo um AVC e preciso correr para o médico? Então, os principais sintomas relacionados ao AVC, algo relacionado a uma dormência em um lado do corpo, lado direito, lado esquerdo, desorientação, alteração de fala, de equilíbrio, são os principais realmente que cefaleia é muito intensa, desmaio, são esses sintomas realmente que precisam alertar a população para procurar imediatamente o serviço médico. Então, aquela pessoa começou a sentir, de repente, uma dormência em um lado do rosto. É um sinal de alerta? Isso, sinal de alerta, principalmente naqueles que têm uma dormência naquele lado do corpo, realmente uma perda de força, uma alteração da fala, uma cefaleia, ou até tem casos que iniciam com um quadro de desmaio, realmente é algo que a gente tem que levar para um serviço médico para fazer um atendimento de urgência. O quanto antes, né? O quanto antes. O tempo é cérebro, nesse caso. Agora, existem fatores que contribuem para o acidente vascular cerebral. Vamos destacar quais são esses fatores de risco. Com certeza. Como a hipertensão arterial, que é o principal fator de risco. O controle do diabetes. O diabetes é um fator de risco importante também relacionado. Tabagismo, obesidade, colesterol alto, estresse, falta de atividade física. Todos esses a gente considera como fator de risco para o AVC. Por isso que quem tem qualquer uma dessas doenças tem que procurar seu serviço, seu cardiologista, para deixar esses parâmetros bem dentro dos limites, evitando realmente um risco maior de desenvolver o AVC. Assim como outras doenças cardiovasculares. Independente de ter esses fatores de risco ou não, mas como prevenir? Tem como prevenir o AVC? Sim. Primeiro, inicialmente, um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, uma atividade física e o controle de outras doenças. Como eu já falei, a própria hipertensão, aqueles pacientes hipertensos que precisam tomar suas medicações, precisam estar acompanhando com o seu cardiologista, visando evitar um aumento da sua pressão. O diabetes, aquele paciente que é diabético tem que procurar seu endocrinologista, seu clínico, visando realmente estar com sua glicemia dentro de sua normalidade, seu colesterol. E evitar em relação a cigarro. Cigarro é outro fator de risco importante. Realmente, precisa evitar o quanto antes, tem que parar realmente de fumar. E outra questão, histórico familiar. Quem tem aquele histórico familiar de AVC, realmente, precisa procurar um neurologista, visando realmente fazer uma avaliação, para evitar que na frente, mais na frente, no futuro, ele venha ter um AVC. É isso. Muito obrigada pelas informações. É com você no estúdio.